Band, vocês se lembram que na nossa estreia o primeiro personagem que colocou os óculos do programa foi o presidente Lula. Hoje, ele, a maior autoridade do dia, como vocês mostraram aí, Ronaldo, vai colocar os óculos do CQC e falou com exclusividade com a nossa equipe. Tem muito quadro novo também, Boechat. Nós temos um quadro que é o meu predileto dessa estreia, o Fala na Cara. Todo mundo fala que o CQC faz as perguntas que você, telespectador, gostaria de fazer. Nós vamos colocar o pessoal da rua entrevistando os políticos e o cara da estreia, o personagem da estreia que vai receber essas perguntas da rua é o deputado Paulo Maluf. Quem era o pior político ali, das pessoas que estavam tentando entrar na prefeitura? O Maluf. Ele já roubou horrores. Você falaria na cara dele, perguntaria. E aí? E aí? Elaine, Elaine, meu amor. Aí, olha aqui, vem cá, Elaine. Vamos lá. Não quero casar, não. É abraçar o seu palco. Obrigado, Boechat. A gente se vê às 10h15 da noite aqui na Band.